Oi meus amores, tudo bem com vocês? Todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal No vídeo de hoje Vou começar o vlog agora de noite Porque Eu vou fazer agora de noite, gente Um ensopadinho de salame Sabe? Vou botar batata, tomate Cebola Né? E Vou fazer agora de noite pra amanhã já Pra poder adiantar o nosso almoço De amanhã, né? Então vou picar lá as coisinhas agora E vou gravar e vou levar vocês comigo Pra vocês verem que o ensopado bom vai ficar Tá bom? Se você é nonó por aqui Pra inscrever no canal, deixar o seu like E seja muito bem-vindo Então, simbora pra mais uma rotina Pra mais um vlog Simbora Vou usar isso aqui todinho Essas três batatas aqui Esses três tomate logo E dois cebola Bom que já deixa aqui vazio Só sobra dois cebolas ali mesmo Agora vou descascar Essas batatinhas aqui Pra me picar Nessa máquina aqui, ó Vai ficar tudo do mesmo tamanho Quadradinho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui ó, quadradinhos, ó Rende, né? Vai render mais também Como botar o cebola Bem cadradinho Agora vou picar a cebola Ó, gente, ó, piquei o tomate Assim já, ó Tchau, tchau! 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 O caldo engrossou? Ah, não engrossou não, é pra sumir. Eu achei que tinha engrossado. É que ele... Eu quero saber se a batata já tá boa. Eu acho que a batata já tá boa. Deixa eu te ligar aqui pra ver se a batata tá boa. Até tinha esquecido, ó. Já tá bom, ó. O fumaceiro. Agora deixa aqui pra amanhã. Vou continuar assistindo o filme. Olha só, vê os seus olhos brilhando. Olha os olhos. Continuar vendo um filmizinho. E até amanhã. Tinha feito o arrozinho, já até pegou. Esqueci de gravar. E aí, meu pratinho. Gente, acabei de fazer chapinha agora. Com a minha mãe, olha só. Ficou brilhoso, ó. Olha. Bem macinha, ó. Bom, gente. Como vocês viram, eu fiz a chapinha no cabelo da minha mãe. Porque amanhã a gente vai sair de manhã cedinho. E vou fazer no meu também. Porém, que vai ser de noite. Que eu vou fazer no meu. Porque agora já são três horas. Eu vou subir pra me assistir um filme com a minha cunhada. Porque é folga dela hoje, né, gente. E minha também, né. Porque eu não subo pra falar com a minha sobrinha, né. Então, eu vou assistir um filme lá com ela. Tá. E eu só vou descer, creio eu, de noite. Aí a noite eu faço o meu. Tá. Eu vou lavar de novo, né. Hidratar. E pranchar. Porque eu quero sair com ele liso e solto, né. Achei de ficar andando com os cabelos presos, misericórdia. Já tá grandinho, já. Já posso usar ele solto pra sair, tá. Aí eu gravo pra vocês um pedacinho. Deu pranchando. E mostrar ele lisinho, né, gente. Unha feita já, ó. Minha espinha murchou. Graças a Deus já ficou uma mancha. Mas esse aqui eu tapo com o pó. Tá. Então, o que for acontecendo, Eu vou levando, tá bom. Então, acompanha esse vlog aí. Vou hidratar o cabelo agora. Ah. Vou botar na toca térmica. E vou tirar no banho. Pra mim fazer a chapinha nele. Né. Ah. Vai ser rapidinho, gente. Por isso que eu vou botar na toca térmica. Pra fazer agir mais rápido, sabe. Então, já volto. Já tomada banho. E... Pranchando ele. Tá bom? Bom, gente. Fiz a minha chapinha. Ó. Bem lisinho. Tá. Só que na frente já tá começando a ondular. Porque eu tô toda botando a mão. Mas amanhã de manhã, se caso eu quiser passar mais uma chapinha aqui na minha frente só. Só dou um retoquezinho. E espero que não chova, né, gente. Porque tá nubrado, né. Tá com o cara que vai chover. Eu e minha mãe fizemos chapinha. Então, se chover, ela tá lascada. Ai, meu pai, gente. Não me vê os cabulos assim, cara. Pra mim, isso aqui já é grande. Gente, o cabelo é pelo avesso, tá. Tô replando agora. Ai, tô em casa, gente. Tô em casa. Tô em casa, né. Em casa a gente usa o que a gente quer. Sua baceta é feita já. As unhas também, como vocês viram. É isso aí, gente, tá. Então, amanhã vai começar outro vlogzinho. De hoje já foi por aqui. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá. Só fiz mesmo o nosso almoço, né. Mostrei isso. Fui lá em cima, assisti filme com a minha cunhada. É isso aí. Tá bom? Então, até o próximo vlog. Fui.